Música 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 E foi você minha missura, Minde show de alzão, Não me sinto só seu, Você é meu chuchu senhor. Míssegui, E vencuri. Míssegui, Mas comigo, Ela não quer se casar. Míssegui, Ela é a vozinha amarela, Com roda caúcha. Míssegui, Eu sei o que faço, Com essa mulher eu vou buscar. Míssegui, Míssegui, Muito mais do que Míssegui, Muito mais do que Míssegui, Fui. Míssegui, Míssegui, Míssegui. Música 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 O que é o que é o que é o que é? A CIDADE NO BRASIL 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 E agora é a dor, né, gente? Acabou pelo menos a sessão mamonas. Lembra que foi meio grande isso aí pra vocês hoje, né? Faltando um pouco grande, né? Legal, eu queria deixar um beijo pro pessoal da Uni Yoga, do Itaim, galera do Teca Cabeleireiros, o show do Treba Meca, que é aqui pertinho, o pessoal da Silver Store e o pessoal da Vertical Academia, valeu? Uma turma que dá uma força pra gente hoje sempre, vamos lá, remodelado no visual da galera.